Pois é, a gente mostra esses preços porque eu e o Vlamir fomos encarregados pela Lavoro, que é a maior rede de revendas agropecuárias da América Latina, de passar para o produtor uma alternativa para você fugir dessas oscilações de preço. Fazer barter, trocar o seu milho, milho que você está armazenado, ou milho que vai ser plantado, milho verão, ou até mesmo milho safrinha, já do ano que vem, para pôr insumos. Está precisando de insumos, está precisando de defensivos? Você vai, claro, faça as suas cotações de preço. Certamente os preços mais baratos são da Lavoro. E ainda você tem duas vantagens no caso do milho. Se você entregar o milho fazendo barter, em troca dos seus fertilizantes que você precisa, dos seus defensivos, você trava o preço. Se o preço cair, você está travado. Vai lá, faz quanto? Sei lá, vamos imaginar que aonde você for, na loja que você for, na sua região, o preço de balacão hoje esteja 80. É um exemplo, 80. Se ele cair, vai ser do 80. E se subir? Você tem R$ 5,00 à frente. Então, tem esse telefone aí que você está vendo na tela, é o telefone do barter da Lavoro. Você fala, o barter? Barter é a troca, você sabe muito bem. Então, você liga aí, é um telefone do WhatsApp, você pede informação, você deixa o seu telefone de volta. Se você não for atendido na hora, porque tem muita gente, claro, procurando fazer isso, o pessoal da Lavoro volta e responde para você, vai entrar em contato contigo. Então, é, o telefone WhatsApp para você fazer contato com o barter é 011-971-10-3955. Vai ficar aí na tela. 11-971-10-3955. Quer trocar? Quer aproveitar? Quer travar o preço? Ah, travei. Subiu 5. Ganhou 5. Chama-se operação alvo, essa subida. E a descida é red na veia. Certo, Vlamir? É, exatamente. O produtor que sempre ficava na dúvida, né, João, de fazer um red, que é o custo, a burocracia da papelada, de fazer a conta lá em Chicago, agora tem a oportunidade de fazer essa operação com o custo do red ficando a cargo da Lavoro, porque ela vai distribuir o custo na sua grande estrutura, né? E, automaticamente, ele fazia boas posições, né? Porque o mercado do milho está favorável, está numa condição boa, a relação de troca está boa. E, em poucas semanas, o produtor vai ter que liberar os arvazéns, vai ter que desovar esse milho. Mesmo o milho que está em silo bolsa não vai poder ficar aí muitos meses a mais parado, porque vai começar a perder qualidade também. Então, é uma oportunidade importante aí para ir já fazendo os insumos da safra, da safrinha, né? No caso, que vai se plantar na caneta de vereiro até o começo de março, além de oportunidades de comprar insumos já passar 23, 24, né? Porque ninguém garante que vai ter muita disponibilidade de insumos no futuro. O produtor, é importante ele fazer a relação de troca. Então, olhar a relação de troca do milho para os insumos. E a relação de troca para o milho, para os insumos, está boa, né? Então, é uma operação de védia, proteção, que ele não carrega custos e é uma maneira mais fácil de ele fazer negócio. Então, a oportunidade está na mão do produtor, ele faz a conta, ele vê e ele pode aproveitar. Se o mercado cair, ele não perde. Se o mercado subir, tem a oportunidade de ganhar um adicional aí. Tem as várias maneiras. Então, as dúvidas, liga lá, tira a dúvida, vai lá na loja, converse com o pessoal, aproveita o mercado aí, porque é mais um período aí, mais um negócio, né, João? Daqui a dia termina esse novo pacote de negócios e o produtor perdeu a oportunidade. Muito bem, Flamir Brindaliz. Amanhã você vai trazer mais informações, comparações para a gente na questão, principalmente, da relação de troca. Então, está aí o telefone mais uma vez. Tira a informação. Claro, você pode ir direto na loja, né? Vai lá e conversa com o pessoal, toma um café e tal. Você sabe como é que faz. Ou então, como é que é isso? Esse é o telefone do barter da lavoura. Flamir, até amanhã. Vamos em frente. Obrigado por hoje. É isso aí, João. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Relação de troca. Essa é a moeda. A moeda é milho nesse momento. É a sua lição de casa para amanhã. De volta amanhã. Vamos em frente, Flamir.